Olá meninas, hoje eu vou mostrar para vocês a minha maletinha de esmaltes, bem minimalista para vocês. Se bem que eu acho que ainda tenho bastante coisa aqui, podia diminuir mais um pouco, mas é tudo que eu uso. Então vamos lá, essa é a minha malinha, onde eu guardo os meus esmaltes. Aí abrindo aqui, vamos ver, aqui tem o removedor de esmalte que está acabando já, como vocês podem ver. Aí tem o removedor de esmalte, aí já tem um de reserva já, que eu não sei quando que eu vou poder comprar. Esse foi R$3,50, fica até com os preços. Eu uso removedor porque dizem que removedor é melhor para as unhas do que a acetona. Aí eu gosto dessa lixa que tem, ó, um, dois, três, quatro, quatro passos para fazer. Deixar a unha muito, mas muito linda mesmo, bem renovadinha. Essa daqui é uma resenha, é muito boa mesmo. Quem me indicou foi a minha cunhada e desde então, essa já é a minha segunda, porque eu amo. Eu uso até ela não prestar mais, aí depois eu compro outra. Mas essa já é a minha segunda lixinha já. Aí aqui tem um potinho de algodão, mas quando esse algodão acabar, eu quero parar de usar algodão. Vou tentar outros métodos que eu não quero mais usar algodão. Aí não sei se eu uso uma toalhinha só para isso, eu não sei ainda, mas aí eu vou mostrar para vocês. Esse potinho de vidro com algodão. Aí aqui tem um creminho para a mão que eu gosto de empurrar a cutícula com eles, hidratar a mão. Aí eu uso esse da Nive aqui, mas para mim é indiferente. Aí já está aqui, ó, a metadinha já. Metadinha não, passou da metade já. Está desacabando, mas ele é bom. Muito bom esse daqui. E eu fiz a unha. Eu gosto assim, bem simplesinha mesmo, só para dizer que fez. Aí aqui tem esmaltes. Eu gosto mais de cores neutras. Aqui tem dois novos. Tem este. E este daqui. Que aí, no caso, eu só vou abrir quando os outros que eu vou mostrar acabar. Porque se não resseca, aqueles ressecam muito rápido. Aí eu sempre deixo um estoquinho, né? Porque eu também não sei quando eu vou poder comprar. Eu já deixo um estoquezinho. Aí aqui eu tenho essa basezinha, que ela é dessa cor mesmo. Meio amarelada, sei lá. Tem essa base que eu gosto de passar por cima. Mas não é sempre que eu passo, não. Ou às vezes eu só faço a unha e passo isso. Não passo o esmalte. Aí eu tenho esses dois aqui. Esse daqui já está quase acabando. Não dá para ver, mas já está quase no fim mesmo. Que é o que eu passei. E esse aqui também. Mas é tudo nessa tonalidade, assim. Bem neutrazinha. Eu gosto de escuro também, mas só para festa mesmo. E olha lá. Ó, essa é a que eu estou usando. Bem basiquinha. E eu gosto desse óleo secante também. Uso bastante ele. Porque fica mais bonitinho quando eu passo, depois que eu termino de fazer a unha. E é isso. Aí aqui tem duas lixas de unha, que eu gosto de lixar. Mas essas unhas aqui, eu confesso que eu gosto mais de lixar as unhas dos pés. E esse eu gosto de lixar as unhas dos pés. E esse eu gosto de lixar a da mão. E um palitinho para colocar o algodão e limpar os cantinhos da unha. E um cortador de unha. Aí é só isso mesmo. Líxibu. Mas, se precisava ter tudo isso de esmalte, tem gente que vai achar pouco ainda. Mas tem gente que vai achar bastante. Não precisava. Porque no caso, se eu tivesse só uma base, um claro e um escuro, estava ótimo. Entendeu? Mas, confesso que eu exagerei um pouquinho. Eu precisava ter esperado acabar esses. Mas, eu acho uma quantidade até que ok ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis esmaltes. E eu uso muito, 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 muito. Esse, como eu disse, já não dá para ver. Não está aqui. Está bem menos ainda. Está quase acabando. E esse também já está quase acabando. Olha, eu já tenho esses dois de reserva. Eu gosto da mão assim. Parece que não tem nada praticamente. Só uma cordezinha mesmo. Aí, eu guardo tudo aqui, bonitinho. Eu gosto de ter pouquinha coisa também, porque eu não acho necessidade. Já tive bastante, mas... Esmalte não tem necessidade de ter muito. Primeiro que ele seca. Segundo que é... Você não vai usar todos, a não ser que você trabalhe com isso, né? Ou com vendas, alguma coisa assim, que precisa estar sempre com as unhas impecáveis. E eu gosto, como eu falei, eu gosto eu mesma de fazer as minhas... As minhas unhas. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Esses são todos os meus esmaltes. Guardo tudo nessa caixinha. Bem fofinho. E não se esqueça de dar a sua curtida. Se inscrever no canal. E me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram para ver minhas fotinhas, tá bom? Meu Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.